O governo de São Paulo estuda aplicar a quarta dose da vacina contra o coronavírus em toda a população. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O governador João Doria assumiu que considera disponibilizar a quarta dose à população, mas segundo ele, a aplicação não vai começar imediatamente. São Paulo sim avalia concretamente esta quarta dose, mas fará isso no momento certo e dentro de uma cronologia e de faixas etárias também adequadas. A intenção contraria o que o Ministério da Saúde recomenda, que apenas pessoas com doenças que comprometem o sistema imunológico tomem a quarta dose. Mas Mato Grosso do Sul liberou a aplicação também para idosos, assim como Botucatu no interior de São Paulo e Volta Redonda no Rio de Janeiro. Isso tem que ser discutido em base técnica, em base nas evidências científicas. Agora, quer saber qual é a prioridade? Avançar na dose de reforço, na terceira dose, essa é a prioridade. Só no estado de São Paulo, 10 milhões de pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço ainda não voltaram aos postos de vacinação. Esse atraso dificulta o controle da circulação do vírus. Para a Sociedade Brasileira de Imunizações, ainda é cedo para se discutir a aplicação da quarta dose em toda a população. O indicador que vai nos apontar para a necessidade de administração de uma quarta dose para a população brasileira é o risco de hospitalização entre aqueles que receberam a terceira dose assim que esses números apontarem. E é preciso deixar claro, até o momento não há nenhuma evidência de perda de proteção pós terceira dose. O Brasil vai recomendar de maneira uniforme. Em São Paulo, as internações caíram pelo oitavo dia seguido. São quase 9.800 pessoas nas enfermarias e unidades de terapia intensiva. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado e na Grande São Paulo é de 70%. E é preciso deixar claro, até o momento não há nenhuma evidência de perda de proteção.